Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante pra série continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, porque é muito importante. Esse vídeo vai ter aqui 15 mil likes, até o próximo vídeo de Boruto eu vou fazer um especial de meia hora, velho. Então, se você quer, mano, vamos apoiar o vídeo com like, se inscrever no canal e ativar o sininho, né, mora, galera? Então, é isso aí, fique com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, hoje eu não vou treinar com o tio Sasuke, parece que quando eu treino, eu não treino com ele, fica mó chato o dia. Ai, parece que eu não tenho nada pra fazer, treinar é tão legal com ele. Mas tá, antes de eu ir lá pra fora, que eu vou ter que arranjar alguma coisa pra fazer, né? Meu pai tá lá no negócio de Hokage, minha mãe fica cuidando da minha irmã, e eu fico sem fazer nada o dia que eu não treino. Ai, meu Deus do céu, mas tá, esse lugar que o tio Sasuke fez pra mim é meio esquisito, né? Ele fala que eu tenho o chakra da Kyuubi e das outras bijus, mas eu nunca senti isso. Eu nunca senti nada em relação a isso, olha lá. O que é a Kurama? Ai, eu queria tanto ter o poder dela. Ai, meu pai, fica tão legal quando ele tá com o modo chakra da Kyuubi. Mas tá, eu vou lá pra fora, eu espero que o Mitsuki ou a Sarada esteja lá fora fazendo alguma coisa aqui. Meu Deus, que dia chato. Ai, meu Deus do céu, quem... Ué, o que a Sarada tá fazendo ali? Deixa eu usar o Becugã pra ver. Ah, Becugã! O que ela tá fazendo? Ela tá olhando pra baixo sem fazer nada? Eu vou empurrar ela lá embaixo. Ô, Sarada! Carada! Ai, porrudo! Se molhou toda! Ai, porrudo! Ai, que raiva, porrudo! Se molhou toda! Tudo bem, Sarada? Ai, porrudo! Tudo bem com você? Ai, eu tô bem com você! Ah, você tá molhada agora, vamos lá. Ai, que coisa gelada! Pois, desculpa, mas eu precisava fazer isso. Faz tanto tempo que eu não te vejo. Ai, verdade, né, mas onde é que você tava? Ai, não precisa me bater! Não precisa me bater! Onde é que você tava? Ai, vamos pra lá, aqui tá muito chato o lugar. Vamos pra lá. Vamos, mas você tem que me falar onde é que você tava. Eu tava treinando com seu pai, eu fui numa cachoeira com ele e eu tive que derrotar o meu lado do mal. Ah, como assim? É, eu fui derrotar o meu lado do mal, eu lutei contra mim mesmo. Nossa, porrudo, vai ser muito estranho. Por que muito estranho? Você não quer que a gente acabe igual o meu pai e seu pai, né, te brigando lá no Vale do Fim, não, né? Eu digo que não. Será que a gente não vai acontecer isso com a gente um dia, Sarada? Não, não faça isso hoje, não. Por que não? Por que não? Porque a gente é amigo. Mas meu pai e seu pai também é amigo e eles acabaram assim, como o primeiro Hokage e o Madara. Mas eu não quero cortar os laços com você. Mas você sabe, né? O quê? Que se você me matar... Ai, meu Deus do céu. Você vai despertar o Maguinho Kiyo Sharingan, você sabe, né? Isso aí, porrudo, eu não quero meu Maguinho Kiyo Sharingan. Eu tô de boas com o meu Sharingan. Certeza? Você não quer chamar alguém aqui pro Sharingan? Não. Isso aí eu consigo de outras formas. Não, mas você só consegue matando o seu melhor amigo. Não. Ah, é que eu não sou o seu melhor amigo. Tá bom, então, Sarada. Ai, volta aqui, Bonuto. Não, não quero, mas tchau também. Não, volta aqui. Bonuto. Ai, tá bom, parei. Tá. Vamos fazer alguma coisa aqui. Meu Deus do céu, eu não tenho nada pra fazer hoje. Seu pai não vai me treinar hoje. Eu não tenho nada pra fazer o dia inteiro. Vamos fazer, então, alguma coisa? Ai, vamos, então. Calma aí. Ah, mas o que a gente vai fazer? Nossa, Sarada. O quê? Como que você é bonita? Eu nunca tinha percebido isso. Você tá falando sério? Ai, eu tô mais. Tô com vergonha, Sarada. Tchau, tchau, tchau. Não, volta aqui, Bonuto. Sarada é muito bonita. Meu Deus do céu, eu nunca tinha percebido isso. Me deixa pra trás. Não, Sarada. Eu tô com vergonha. Por que vergonha? Porque os seus olhos... Meu Deus, Sarada. O que você tá fazendo? Meu Deus do céu. Eu tô com vergonha da Sarada. Meu Deus do céu. Eu não tô fazendo nada, Bonuto. O que tá acontecendo comigo? Eu tô com vergonha da Sarada. Só porque ele é bonita. Ai, meu Deus do céu. Bonuto, o que não aconteceu? Sai, eu não quero falar com você. Ai, ai, Bonuto. Ai, eu coloquei fogo na via, Sarada. Meu Deus, Sarada, Sarada. Olha o que você tá fazendo eu fazendo, Sarada. Mas eu não fiz nada. Ai, você tá fazendo eu ficar com... Eu não tô nem pensando no que eu tô fazendo, Sarada. Por que? Você me acha bonita? Eu acho. Ai, eu tô com vergonha. Não precisa ficar com vergonha, Bonuto. Por que não? É porque eu tenho essa cicatriz no rosto, né? Ai, ninguém nunca vai me querer, né? Porque... Ai, Bonuto. Para com isso. Mas é verdade. Ai, minha cicatriz é muito feia. Olha isso. Para de fora isso. É sério. E... Eu não posso namorar também. Por que não? Porque eu tenho que derrotar esse clã Totsuki antes. Mas e se você achar alguém que queira derrotar ele com você? Ah, não tem ninguém tão forte como eu para derrotar comigo. Lógico que tem. É verdade, né? O Mitsuki. Eu vou chamar ele. Ah, é... Ai, Bonuto. O que foi? Nada. Vai lá com o Mitsuki. Ai... Seu melhor amigo, né? Ai, meu Deus. Nem parece você, Sarada. Ah, sou eu, sim. Ai, meu Deus do céu. Mas tá. Agora você pode parar de usar esse Genjutsu em mim. Que Genjutsu? Sarada, eu consigo ver quando eu tô num Genjutsu, não. Como? Sarada, eu tenho o Biakugan em mim. Eu consigo ver os pontos de chaca. Eu consigo ver o que é verdade e o que é falso. E que seus olhos estão vermelhos. Vermelhos também. Você tá usando o seu Sharingan. Ah, meu Deus do céu. Você não achou que você ia usar um Genjutsu em mim, né? Então eu ia dizer que você já consegue fazer isso? Eu já. Ah, eu preciso treinar. Ah, eu não acho que não. Meu pai já treina você também, né? Não, não. Não é bem assim também. Ai, eu tô ficando pra trás. Ai, que raiva. Ai, Boruto. Mas pense pelo lado bom. Você já sabe fazer Genjutsu. Tchau, Boruto. Eu vou ir pra casa que eu preciso treinar. Não, não, não. Calma, calma. Você ficou com ciúmes do seu pai e de mim? Não, Boruto. Vai. Eu preciso treinar. Tchau. Não, você não vai. Ai, meu Deus do céu. Agora, onde que eu tô? Ai. Oi, Charada. Sai, Boruto. Não, vamos treinar junto então e você. Só eu e você? É, vamos. Então vamos. Mas eu não tenho que te mostrar uma coisa. O quê? O seu pai, ele fez meio que uma xalinha pra mim na minha casa. O meu pai fez uma xalinha pra você na sua casa. É, vem aqui, ó. Mas cuidado que se minha irmãzinha ver você, ela vai te bater. Por que que ela vai me bater? Ah, não sei. Tinha irmãzinha de uma criança. É, mas ela tem o Biakugan já. Ela já derrubou o teu meu pai, sabia? Eu tenho o Charingá. É, mas o Biakugan é muito melhor, né? Não é, não. Olha o que o seu pai fez aqui em casa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha o seu pai fez tudo aqui. Se um dia a Kyube ela despertar em mim pra me chelar aqui, ó. Ai, meu pai, você dá atenção pra você também, né, Boruto? Eu quero fazer uma cortinha pra você na sua casa e ele faz pra mim, não. Nada, né, nada, não, não. Se eu não tenho filho, é o Boruto. Não, eu vou treinar o Boruto, porque a minha filha não precisa de treinamento. Não, mãe. Ó, tem uma foto do seu pai aqui, tem outra foto do seu pai aqui. Mas tá bom, Boruto, eu vou lá pra fora. Tchau. Não, você não vai treinar comigo? Vou, mas eu não vou ficar aqui. Ai, você tá muito chumando, é pro meu gosto. Acho que não. Tá, vamos ali treinar. Eu vou te ensinar alguns juros que o seu pai me ensinou, tá bom? Tá. Ai, muito ciumento. Vamos ver se você consegue ganhar de mim na corrida, Charada. Charada! Tô te esperando. Para mim, seu Boruto. Tô te esperando. Eu tô aqui, Boruto. Você demorou muito. Ah, fica quieto. Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, Charada, vem aqui. Eu vou te ensinar a primeira coisa que o seu pai me ensinou, que é muito importante. Mas por que você tá me ajudando? É porque eu quero que você fique forte também, ué. Qual a graça do só eu ser forte? Mas por que você quer que eu fique forte também? Porque você vai ser a minha maior rival e eu quero lutar com você um dia. Hã? É, a gente vai lutar um dia, mas a gente não vai se matar. Mas eu quero te derrotar. Mas por que a gente vai lutar um dia? Porque sim, eu quero lutar com você um dia. Mas eu não quero lutar com você. Nossa, mas é só lutar pra que venha quem é mais forte. Você vai querer que eu te ensine ou não? Tá, me ensina. Tá, ó. Você coloca a sua concentração de chakra nos seus pés. Coloca. Tá. Colocou? Ok. Agora você tenta andar em cima da água. Tenta. Você já conseguiu? Já. Ah. E por que você tava tão reclamando por causa do seu pai que você não conseguia fazer isso? Porque meu pai nunca tentou me ensinar. Charada, eu vou te contar um segredo. O quê? Vem aqui fora. Com o seu sharingan. Você sabia que você consegue copiar as coisas, né? Sim, né? Então por que você não faz isso? Porque eu ainda não aprendi e ninguém tentou me ensinar. Ai, meu Deus do céu, viu? Você tem que começar a aprender mais o seu sharingan, Charada. Mas meu pai só dá atenção pra você. Quem que vai ser o outro cara que vai me ensinar o seu sharingan? Ah, e o Kakashi não tem mais, né? Não. Mas... Não sei. Só tem seu pai que é... O que tem o sharingan. Exatamente. Ah, mas tá. Eu vou falar com o seu pai então pra ele te ensinar também. É porque ele tá muito preocupado com esse negócio do Cleon Chotsuko virar atrás de mim. Tá, tá. Tudo bem. Eu entendo. É, porque a gente descobriu por que eles querem virar atrás de mim. Por quê? Porque eu tenho o Chakra da... Da... Da Kaguya. Eu sou meio que descendente do clã dela. Chakra... Quem que é Kaguya mesmo? Ah, e aquela pessoa que meu pai e seu pai lutam muito tempo atrás. Ah, é, verdade. Que quase destruiu o mundo inteiro, entendeu? E eu sou descendente do clã dela. Porque quando junta um Hyuga, que eu tenho um shank de Hyuga, com o do meu pai, tá ligado? Ele fica... Ele fica de Kaguya. Ai, que coisa confusa. Ai, é muito confusa. Mas tá bom, ó. Vamos ver quem chega primeiro na vila, então, ó. Você nunca vai chegar antes que eu. Não, bonito. Você é muito devagar, Charada. Eu tenho que te treinar mais. Eu vou ser seu professor agora. Não. Eu vou sim, tá. Eu tenho que ir, porque eu vou treinar com o seu pai daqui a pouco, tá bom? Com o meu pai? Com o seu pai. Ai, tá bom, bonito. Ai, tá bom. Tchau, Charada. Tchau. Ai, meu Deus. Pelo menos eu achei alguma coisa pra fazer hoje. Falei com a Charada. Ela tentou me colocar num genjutsu. Foi engraçado que eu consegui perceber muito rápido o que era um genjutsu. Será que o meu Beacugan tá cada vez mais evoluindo? Ai, eu tenho que treinar mais esse meu Beacugan. Vai que ele se transforma no T-100, igual o Tio Sasuke falou. Que ele ficou muito azul uma hora, que era muito igual ao T-100. Tá, eu vou treinar então com o Tio Sasuke.